O que é isso aí, galera? Eu quero abordar um tema importante referente a esse fato, beleza? Existe o bom senso do profissional que está subindo muito lento e aí na maioria das vezes joga para o acostamento para facilitar o fluxo, beleza? É uma ação que ajuda e muito, isso aí eu não nego, mas para toda ação uma reação, existe também um grande potencial de risco e também a possibilidade de você ser multado. De que forma? Poxa, o cara caiu com a moto ali no lado esquerdo do vídeo, no barro ali, não deu para vocês verem não. Parece que eu tinha passado, foi no barrinho ali, ele estava parado aí, tipo, andou um pouquinho e caiu. Aí o que acontece? Se o veículo estiver totalmente no acostamento e você seguir na pista normal, passando por ele, pode ser autuado a infração para aquele que está trafegando no acostamento. Se porventura esse veículo não estiver totalmente no acostamento, estiver dividindo parte no acostamento e a outra parte na pista, se você seguir direto, uma vez que está praticamente dividindo a faixa para dois veículos, é sim, infração de trânsito. Beleza, galera? Só que existem casos em casos. Estamos aqui na BR-101. Beleza? Na subida, a maioria das vezes, faz aquela fila indiana. Porque nem todo mundo tem aquele lance de respeitar a distância prevista entre os veículos. Muitas vezes você está respeitando, só que a galera está atrás apertando a mente, acelerando, acelerando, apertando a mente, apertando a mente. E aí, de repente, o veículo que está na sua frente reduz a velocidade e você não consegue reduzir também. E aí você se torna bem próximo desse veículo, porque quem está atrás de você não está reduzindo. Está em uma velocidade constante, contínua, acabando deixando você próximo do veículo à frente. Então, se o carro, pesado, estiver subindo e por questão de bom senso, ele jogar para o acostamento, se na sua retaguarda tiver uma galera apertando a mente, siga em frente. Siga em frente, porque pode ser pior. Se você pensar, não, eu não vou seguir em frente, não, porque eu posso tomar uma multa. O que é que vai acontecer? Todo mundo que está atrás de você vai pensar igual. Vai te ultrapassar e você pode ficar no corredor. Por que isso? E aqueles que não te ultrapassarem, vai continuar atrás apertando a mente. E pode acontecer de você ir mais para frente, ficar mais veloz do que o veículo que já está no acostamento e nesse mesmo momento geral está te ultrapassando. Ou seja, você pode ficar em um corredor muito perigoso. Então, por medida preventiva, medida emergencial, medida de segurança, eu sugiro aos meus amigos que sempre que alguém for para o acostamento, se você estiver nessa geografia, nesse cenário que eu acabei de citar, nesse cenário de perigo, eu sugiro que é melhor vocês seguirem. Tá bom? Seguir atento também no retrovisor, pegando o máximo de informação da retaguarda para evitar toda e qualquer possibilidade de acidente. Ainda que, na maioria das vezes, pode ser infração de trânsito, uma vez que o veículo que foi para o acostamento não está totalmente no acostamento. Vai acabar ambos os veículos aí dividindo a pista. Mas, por medida de segurança, se a parte frontal não vem ninguém, é melhor você seguir do que ficar atrasando. Porque se atrasar, vai acontecer isso. Uma galera vai te ultrapassar e se for veículo que já vem embalado, pesado, vai te ultrapassar. Quem está atrás de você, colado, vai querer adiantar o lado. Você vai se aproximar do veículo que está à frente e pode sim ser muito perigoso. Nesse caso aqui eu não vou, porque eu não vou, porque eu não estou tendo campo de visão frontal do que está acontecendo à frente. Mas, eu agradeço plenamente a ação do abençoado. Por que eu não fui? Porque já estava curto o espaço, tratando-se de uma curva à esquerda, para quem sobe, e curva à direita, para quem desce. Se viesse um veículo pesado em alta velocidade, o mesmo tomaria parte da contramão e eu ficaria no corredor, refém de uma possibilidade de sorte. Então, é melhor fazer as coisas com cautela, com segurança, na certeza do sucesso. É basicamente essa dica aí galera, tudo pode acontecer nas rodovias. Então, o cenário vai modificando, as situações vão ocorrendo e a gente vai narrando aí na prática, na teoria também. A parte teórica, o enredo, o conteúdo como um todo, a parte narrativa aí, a parte narrada por mim. E, na mesma ação aí, a gente vai estar interagindo, colocando em prática, tudo nos mínimos detalhes. E essa realidade só aqui no canal Rotas Nordeste, com toda humildade e carinho. Canal transparente que promove o bem. Beleza? Sem forçação de barra. Atrás de mim aqui tem uma cacetada de carro, bicho, todo mundo colado aí no fundo, bicho, com o vácuo aí. Aí o que acontece? Se o veículo da frente der uma reduzida, eu sou obrigado a me aproximar dele. Porque se eu reduzir também, quem tá atrás aí vai dar entupida, porque a galera não quer nem saber não. Eles se baseiam na velocidade de quem tá à frente. Esquecem que a avante também existem outros veículos com outras velocidades, que tudo tem que ser sincronizado, galera. Por isso que eu digo, respeitar a distância é tudo. Porque quando você respeita a distância entre os veículos, dessa forma, você tem campo de visão. Você sabe o que tá acontecendo. Tem como você se antecipar aos fatos. Agora, se andar a fila indiana, infelizmente, não vai ter como. E aqueles que andam respeitando, e voluntariamente, acabam desrespeitando por conta do próprio cenário do perigo. Os imprudentes não deixam você manter uma certa distância. Fica no aperto de mente ali e tal. Aí o cara fala, não, deixa apertamente. O importante é que você tá sendo certo. Eu sei, mas eu já vi muito certo aí se ferrar. Já vi muito inocente se ferrar. Entendeu? Então, tem hora que você tem que entrar no jogo. Não é fazer imprudência. Mas tem hora que você tem que ter a malícia. Isso é fato, cara. Tá? Aqui um trecho de descida. Aí lá no fundo tem duas carretas de pinho. Tá? De árvore de reflorestamento. Uma cegunha, que deve ser amigo desse abençoado aí na frente. E no meu fundo aqui tem uma picape. Na retaguarda do meu veículo. O cara colado. Eu vejo a hora dele fazer a ultrapassagem aqui. Esses caras aí, às vezes, se confiam em motor. Acha que são os pênis da Galáxia. Nem todos, né? Mas... É uma galera aí que toca os aralhos na pista aí. O lance é ter paciência, galera. Ter paciência. Agora um trecho de descida. Vocês podem ver aí. É uma descida íngreme, por sinal. Agora, curva à direita. Tá vendo como é muito estreito? Ó, ó. Acosta vendo como fica estreito, cara. Na verdade, não tem acostamento. Praticamente é nesse trecho, né? É muito curto. É muito curto, perigoso. Cara, quebrar o carro na curva dessa aí. Não tiver a opção de sair de baixo. O B.O. é grande. Aí você vê aí, ó. O parretão descendo, o outro subindo. É tudo muito curto. Mas, enfim, galera. Esse é o cenário. Espero que tenham gostado das dicas. Essa orientação de grande potencial positivo. Que salva a vida. Que orienta. E esse é o meu propósito. Compartilha com os amigos aí, tá? Principalmente aqueles que estão chegando agora. A vida de estradeiro. No ramo das rodovias, das estradas. Ou até mesmo aqueles que iniciaram a viagem. A vida de viajante a lazer. Curtindo. Independente da sua finalidade. Da sua necessidade. Rodovia é isso aí que vocês estão vendo. Tá bom? Bora terminar só essa variante aqui. Vocês podem ver aí, ó. Esse rochê do lateral aí. Muito barro e rocha aí. A direita e esquerda. Isso aí é uma característica predominante. Do trecho conhecido como Rodovia da Morte. Justamente entre Eonápolis a São Mateus, já no Espírito Santo. Eonápolis, extremo sul do estado da Bahia. E São Mateus, cidade localizada no extremo norte do Espírito Santo. Beleza? E aí esse trecho aí é conhecido como Rodovia da Morte. Inclusive, já apareceram várias informações aí na TV, jornais e outros meios de comunicação. Vocês pesquisam aí no Google Rodovia da Morte. Que vocês vão ver o que é que eu estou falando. É esse trecho aqui. Rodovia da Morte por conta da característica sinistra. E também, pelo alto índice de acidentes ocorridos, na maioria das vezes, pela imprudência humana. Como se não bastasse os riscos iminentes já existentes na rodovia. Para piorar ainda tem a ação dos imprudentes que torna tudo muito mais perigoso. É isso aí.